Rádio Lula, musical Miller DJ Fernando Miller, a sequência envolvente do jeitinho que a galera gosta Rádio Lula, musical Miller, a sequência envolvente do jeitinho que a galera gosta Rádio Lula, musical Miller, a sequência envolvente do jeitinho que a galera gosta Rádio Lula, musical Miller, a sequência envolvente do jeitinho que a galera gosta Rádio Lula, musical Miller, a sequência envolvente do jeitinho que a galera gosta Rádio Lula, musical Miller, a sequência envolvente do jeitinho que a galera gosta Rádio Lula, musical Miller, a sequência envolvente do jeitinho